Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês preparados para a nossa aula hoje? Tem muita novidade para vocês. Vamos lá então conhecer o objeto de conhecimento e o detalhamento da nossa aula. Vamos! Aula de número 35, cujo objeto de conhecimento é o seguinte. Conhecimento de obras literárias das literaturas brasileira, portuguesa, indígena, africana e latino-americana. O detalhamento. Vamos lá. Análise literária de obras das literaturas brasileira, portuguesa, indígena, africana e latino-americana para a elaboração de crítica literária embasada nos conhecimentos de estruturas de composição textual, estilos de época, estilo pessoal e aspectos discursivos dos diferentes gêneros textuais, utilizando as diferentes linguagens e práticas culturais, respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias, dentro de princípios e valores fundamentados na democracia, na igualdade e nos direitos humanos. Então, amores, vamos ver o que é que nós temos hoje. Vamos lá! Vamos estudar, então, hoje a segunda parte do quinhentismo. Você já entendeu que o quinhentismo é essa denominação genérica de todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI e que corresponde à introdução da cultura europeia em terras brasileiras. Aprendeu que o quinhentismo não é um estilo, uma escola literária. É o que? Essa denominação genérica, né? Que nesse momento, no século XVI, a partir de 1500, houve produção literária aqui no Brasil de escritores portugueses que vieram para o Brasil e que escreveram sobre o Brasil. Então, estas cartas, esses relatórios, esses sermões, eles constituem um conjunto de obras denominada quinhentismo. Muito bem! Qual foi, então, o contexto histórico? Só relembrando que você já aprendeu isso no nosso primeiro momento, outro dia, quando tratamos sobre o quinhentismo, a literatura dos navegantes, dos viajantes. Hoje nós vamos estudar a literatura jesuítica, que tem como contexto, né? O quinhentismo tem como contexto o quê? O desenvolvimento do capitalismo mercantil, que foi impulsionado pelas grandes navegações, pelo processo de expansão marítima europeia. Então, aqui você tem um modelo de caravela, que era o meio de transporte na época, utilizado no século XVI, que desbravou os oceanos e que trouxe, então, os navegantes, os aventureiros e os padres jesuítas para o Brasil. Vamos, então, ver nesse contexto histórico que essa época é a época, então, das grandes navegações, dos empreendimentos que foram empreendidas por estes países europeus durante os séculos XV e XVI, né? Em busca de novas terras, em busca de metais preciosos e em busca de expandir a fé cristã. Muito bem. Vamos, então, ver que o quinhentismo, ele se subdivide em duas modalidades, em dois aspectos. Vamos ver quais são? O quinhentismo, que é a literatura constituída pela literatura de informação ou a literatura dos navegantes, que davam ciência ao rei de Portugal, de todas as descobertas, narraram, contaram para os nobres e para o rei em Portugal como tinha sido a viagem da Europa para cá, para o Brasil, e como aconteceu o desembarque, o desembarque no Brasil, naquela época não era chamado de Brasil, mas nesse novo território, certo? Então, eles narram, eles contam tudo isso, eles contam tudo isso, né? E eles descrevem, narrem com aquelas características que nós já mostramos, como foi que se deu essas viagens, qual a percepção que eles tiveram aqui ao chegar, né? Como foi o encontro com os nativos, com os habitantes, o que eles viram dessa nova terra, fauna, flora, o que eles encontraram. Tudo isso é descrito, narrado e enviado para a Europa, para dar ciência, conhecimento dessas novas descobertas. Muito bem, isso foi feito, então, pelos navegantes, pelos cronistas, pela literatura dos viajantes. Mas nós tivemos também um segundo aspecto dessa literatura quentista, que se dá exatamente pelos padres jesuítas, que eram da Companhia de Jesus. Então, nós temos aí a literatura de evangelização, a literatura de catequese, a literatura jesuítica. Vamos conhecer um pouquinho dela? Olha aí, então, você tem esse contexto, né, de consequência, de resultado da contrarreforma. Professora, isso tem a ver? Tem, isso é o contexto histórico em que ocorre o quentismo jesuítico no Brasil, né? O que que acontecia? A Igreja Católica fez a contrarreforma para tentar deter o avanço da reforma, né? Então, eles queriam conquistar novos adeptos, novos crentes para a religião, para a Igreja Católica. E a forma de fazer isso era expandindo a fé católica. Então, como consequência dessa contrarreforma, né, os viajantes, os jesuítas, vêm em missões para o novo território descoberto, que é a nossa terra, a terra de Veracruz, a terra de Santa Cruz, Brasil. Então, eles chegam em 1549. Lembrando que o Brasil foi descoberto em 1500. E aqui nós tínhamos, então, a literatura dos cronistas, dos viajantes, certo? A partir de 1549, nós vamos ter a chegada dos primeiros jesuítas, os padres jesuítas da Companhia de Jesus, que vêm com esse intuito, com essa missão, né, para o Brasil, de quê? De catequizar os índios, né, os indígenas e de instalar, preste atenção que é muito importante isso, instalar o quê? O ensino, a educação pública aqui no país. Você percebe a importância de você conhecer sobre o quientismo, a literatura dos jesuítas, a literatura de catequese? Porque é aí que reside a gênese, a origem da educação que hoje você está tendo. Foram eles que começaram, né? Eles fundaram o primeiro, os primeiros colégios, o primeiro colégio fundado no Brasil foi fundado pelos padres jesuítas. Eles tiveram essa relevância, essa importância enorme, né? Então, durante muito tempo, né, eles exerceram, né, essa atividade, essa atividade intelectual aqui na colônia. Por quê? Porque colônia, porque Portugal, né, a coroa portuguesa descobriu, né, o Brasil. E aí, nós ficamos sendo colônia de Portugal. Seguindo, então, né, nós temos agora um pouco mais sobre a literatura jesuítica. Então, essa literatura jesuítica é conhecida também como literatura de catequese, lembre-se disso, ou literatura de evangelização. Falou esses três termos, literatura jesuítica, literatura de catequese, literatura de evangelização. Você vai lembrar do século XVI, né, da introdução do ensino no país, da introdução do evangelho, né, da igreja católica vindo para o Brasil, na pessoa dos padres jesuítas, né, para, então, implantar a fé católica. Então, a literatura jesuítica, ela tem como característica, né, um aspecto de melhor qualidade estética, né, por quê? Porque a literatura dos navegantes, a literatura dos cronistas, dos viajantes, ela tem como caráter mais informativo, certo? É um valor histórico documental, enquanto a dos jesuítas também tem esse valor histórico documental, porém, com plus a mais, que é essa melhor qualidade estética, porque nós vamos ter o teatro, nós vamos ter várias manifestações artísticas aqui nessa literatura jesuítica. Deu para você entender isso? Vá anotando aí esses detalhes. Então, a literatura jesuítica possui melhor qualidade estética do que a literatura produzida, né, pelos autores da literatura informativa dos navegantes. Por quê, gente? Por que que possui essa melhor qualidade? Porque eles, os padres jesuítas, foram os primeiros a produzir conteúdos culturais, conteúdos literários, estéticos, teatrais no Brasil. O que é que eles faziam? Como é que se materializava, se concretizava isso? Assim, os jesuítas promoviam, escreviam, né, poemas e realizavam peças de teatro como o quê? Como ferramentas, como estratégias, como técnicas pedagógicas. Então, né, o teatro jesuítico tem esse caráter pedagógico para quê? Para catequizar, para evangelizar os nativos, os indígenas. No entanto, este tipo de literatura, que tipo de literatura? A literatura jesuítica, essa de poema, de caráter, né, com esse aspecto literário, ela não possuía exclusivamente teor religioso. Ah, professora, a senhora quer dizer que os padres jesuítas, José de Anchieta, Manuel da Móbrega, Fernão Cardim, escreviam poemas e teatro, apesar de padres, eles escreviam essas peças, esses poemas e essas peças teatrais com caráter mundano também, que não era só religioso? Sim, não era só de teor religioso, lembre-se disso, era literatura para catequizar os indígenas, para evangelizar, mas não tinha única e exclusivamente o teor religioso. Possuía também outro caráter, né, seguindo, né, o principal autor dessa literatura jesuítica foi o, veja aí as características do nosso maior expoente da literatura jesuítica, historiador, gramático, poeta, teatrólogo e padre, altamente culto, né, quem? O jesuíta espanhol José de Anchieta, esse é o principal nome do quentismo jesuíta no Brasil, né, ele ficou conhecido como o quê? Como um grande defensor dos indígenas, contra o quê? Contra o comportamento abusivo dos colonizadores portugueses, né, fazia defesa dos indígenas. Seguindo, conhecendo um pouco mais de José de Anchieta, né, nós temos que ele, a fim de catequizar os indígenas e de defendê-los, né, de introduzir a fé cristã no Brasil, a fé católica, ele aprendeu a língua tupi, a tupi-guarani, e ele produziu a obra-prima, a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil, né, veja aí a competência deste homem. Então, foi o primeiro livro de gramática do idioma tupi-guarani, em 1595. Lembrando que os portugueses falavam português e os nativos, né, da costa falavam tupi. Então, o padre José de Anchieta, né, como estratégia para melhor evangelizar, para poder haver uma comunicação melhor e ele poder introduzir a fé cristã, aprendeu a língua e escreveu uma gramática. Seguindo, gente, olha aí, nós temos então que essa literatura de catequese, literatura de evangelização, ela tem o objetivo de quê? Qual era a finalidade? Estender, né, o quê? O domínio colonial às novas terras. Você não pode esquecer isso. O domínio colonial, ele se dava em duas frentes, lembrando disso, né? O que eles queriam? Qual era o objetivo dessas grandes navegações, dessas incursões, dessas vindas dos europeus para o Brasil? Busca de metais preciosos, da riqueza do país, né, busca de novos territórios e busca de expandir a fé cristã. Portanto, né, em síntese, tanto a uma quanto a outra literatura tem esse objetivo, ou seja, de estender, né, de consolidar o domínio colonial nas novas terras descobertas. Seguindo. Então, essa literatura, ela vai transitar, né, entre o quê? Entre os poemas de exaltação dos benfeitores portugueses, né, os poemas escritos, poemas jesuíticos, né, escritos pelos padres, eles tinham esse caráter, né, de transitar. Ora, eles elogiavam, exaltavam os benfeitores portugueses e também tinha uma outra vertente que eram os poemas e textos teatrais dramáticos de cunho moralista, né, que servem, que tinham a finalidade de quê? De evangelizar, de converter os povos indígenas à fé católica, né. Segundo o olhar europeu, eurocêntrico, eles imaginavam, eles entendiam que os povos que eles encontraram aqui não tinham religião. Eles não viam, né, a religião dos povos nativos como religião. Para eles, religião era a religião católica, certo? Então, precisava ser catequizado. Tanto é que os povos indígenas vão ser chamados de gentios, ok? Seguindo, vamos lá, compreendendo um pouco mais. Então, amores, do ponto de vista estético, né, os jesuítas, padres jesuítas, foram o quê? Eles foram responsáveis pela melhor produção literária do quintismo brasileiro. Recordando para você que a literatura de viagem tem valor documental, histórico documental. E esta literatura de evangelização, literatura de catequese, também tem valor histórico documental. Mas, acima de tudo, tem esse valor estético literário, certo? Então, eles foram, né, os responsáveis por essa melhor produção literária do quintismo brasileiro. Além da poesia de devoção, né, religiosa, os padres também cultivaram, né, o teatro de caráter pedagógico. Então, lembrando aí que o padre José de Anchieta, com o Manuel da Nobre, instituíram aí o teatro no Brasil, né, são os primórdios do teatro, começa com eles, correto? Inspirado em quê? Esse teatro que eles criaram, que eles cultivavam, né, com esse caráter pedagógico para evangelizar os indígenas. Era inspirado em passagens bíblicas e eles produziram documentos que informavam os europeus, na Europa, o andamento dos trabalhos. Daí você percebe o outro caráter, né, que não é só religioso, e sim de caráter documental, porque eles tinham que escrever relatórios, cartas, para enviar notícias de como ia o andamento do objetivo de viagem deles, né? Eles tinham que dar ciência. Seguindo, amores, qual foi então a estratégia, a ferramenta, o instrumento mais utilizado pelos padres jesuítas para cumprir, para atingir os objetivos pretendidos? Qual foi isso? Qual era o objetivo? Moralizar, cristianizar, né, os costumes dos brancos colonos e catequizar os índios. Qual foi? Foi exatamente o teatro, correto? Então, o instrumento que os padres mais utilizaram, a ferramenta pedagógica, né, foi exatamente o teatro que eles utilizaram, e aí com esses dois objetivos, além de catequizar, cristianizar os indígenas, também os colonos, lembrando que o padre, né, José de Anchieta, defendia, fazia uma defesa feroz, né, dos indígenas contra os colonos portugueses, que exploravam os indígenas. Então, o padre se colocava entre os colonos europeus e os indígenas para promover essa defesa, certo? E utilizavam para isso o teatro, o teatro pedagógico, que foi a ferramenta, né, mais utilizada por eles. Seguindo, né, nós temos que os jesuítas, né, para atingir esse objetivo de utilizar o teatro, né, com os indígenas, eles, exatamente, aprenderam a língua tupi, tanto é que o padre Anchieta vai escrever a primeira gramática do tupi, né, e vão utilizar a língua tupi como este veículo de expressão, né, porque os indígenas, eles não eram apenas espectadores, não estavam ali apenas para apreciar, para assistir as peças teatrais, os atos, não, eles também faziam parte, eles também eram atores desse teatro pedagógico, dessas peças teatrais, né, eles eram atores, dançarinos, cantores, e para isso os padres precisavam aprender, normalmente o padre José de Anchieta, né, aprendeu o tupi, escreveu a gramática, o dicionário, para poder se comunicar melhor com os indígenas. Seguindo, amores, olha aí, então, os principais jesuítas, né, os principais expoentes da Companhia de Jesus, que foram responsáveis pela produção literária da época, ou seja, do quentismo de, é, da literatura de viagem, da literatura jesuítica, digo, da literatura de evangelização, tá, meus amores? Meus amores, literatura de viagem é literatura informativa, literatura de evangelização de catequese é a literatura jesuítica, ela tem esses três nomes aí. Então, os principais responsáveis por esta produção literária do quentismo jesuítico, né, da literatura jesuítica, foram exatamente quem? O padre José de Anchieta é o principal, né, o padre Manoel da Nóbrega e o padre missionário Fernão Cardim. Esses três nomes são os mais importantes. Vamos estudar um pouco mais sobre o padre José de Anchieta, vamos conhecer mais detalhes da vida dele. Olha aí. Nascimento, 1534, né, e partida, 1597. Então, ele veio com a missão de ajudar o padre Manoel da Nóbrega. Ele se destaca, né, ele é o principal expoente da literatura jesuítica, porém, ele veio com a missão, o objetivo de ajudar o padre Manoel da Nóbrega. Ele fez o quê? Alfabetizou colonos, você lembra quem veio colonizar o Brasil aqui, né, o povo que chegou aqui, era aqueles portugueses bem raça, deixa pra lá, né. Então, ele também atuou nesse aspecto, né, de alfabetizar os colonos, né. Lembra aí que eles são responsáveis pela introdução, né, da escola, da educação no Brasil, o primeiro colégio fundado por eles, né, em São Paulo, lá. Escreveu a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil, em Itupi, né, e intermediou o conflito entre indígenas e portugueses, lembrando que ele advogava esses casos, né, se levantava para fazer a defesa dos indígenas, né. Então, o padre José de Acheeta é esse maior expoente da literatura jesuítica. E agora, nós vamos apreciar, né, um fragmento desse teatro, desse poema. Primeiro, vamos ver dos poemas, né, porque ele escreveu poemas, escreveu cartas, escreveu sermões, escreveu peças de teatro, enfim. Vamos lá. A Santa Inês. Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Cordeirinha santa, de Jesus querida, vossa santa vida o diabo espanta. Por isso vos canta com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Olha, essa então é a poesia, né, com caráter religioso, com caráter, né, bíblico, que ele está, né, fazendo com caráter religioso, certo? Ele está fazendo o devocional, né, caráter de devoção. Seguindo mais ainda sobre ele, né, onde ele nasceu? Nas Ilhas Canárias e aos 19 anos ele veio para o Brasil para ajudar, né, o padre Manuel da Nóbrega e ele fundou um colégio em Piratininga, onde lá em São Paulo, já havia mencionado esse dado para vocês, né, Piratininga, que é a atual cidade de São Paulo. E é aí, gente, que começa a cidade de São Paulo, tá? Lembrando, por esse colégio, colégio em Piratininga. Então, dedicou toda a sua vida à catequese, à evangelização, padre José de Anchieta, tornando-se a figura simbólica do trabalho dos missionários. E faleceu em Reritiba, né, desculpem, eu acho que é Espírito Santo seria, mas eu não tenho certeza, tá, amor? Preciso, esse nome é antigo, eu não consigo, não lhe dou certeza. Muito bem, vamos então agora apreciar um outro fragmento da obra teatral do padre José de Anchieta. Lembra que ele também utilizou o teatro como ferramenta principal para a evangelização dos indígenas, né, a catequização dos indígenas e também para doutrinar para os colonos, ele também evangelizava os colonos. Os colonos tinham seus costumes horríveis, né, e ele também atuava nesse aspecto. Vamos ver então. Gaixará, esclarecimento, é um espírito ruim. Eu vou interpretar aqui, vou tentar interpretar, tá bom? Esta virtude estrangeira mereta sobremaneira, quem a teria trazido com seus hábitos polidos, estragando a terra inteira? A moçada beberrona, trago bem conceituada, valente quem se embriaga e todo caunha entona e a luta então se consagra. Que bom costume é bailar, adornar-se, andar pintado, tigipenas, empenado, fumar e curandeirar. Andar de negro pintado, andar matando de fúria, mancebar-se, comer um ao outro e ainda ser espião. Prender tapuia, desonesto a honra perder, para isso com os índios conviver. O demônio, o espírito dizendo que era bom fazer essas coisas, as coisas que a religião cristã abominava, não é? Curandeirar, bailar, fumar, beber caunha e se embriagar, ir para a luta, matar, comer. Aí é o canibalismo, tá gente? Comer um ao outro. Ou seja, todos os costumes que estavam em desacordo com a fé cristã, a fé católica e que o teatro de José de Anchieta vem, né, trazendo os costumes, a moral cristã, né, trazendo, mostrando que isso não é correto. Esses costumes não eram corretos e que ele vem trazendo o evangelho para mudar esses costumes. Eu espero que você tenha gostado, essa foi a nossa aula e que tenha aprendido e aprendido muito, né? Isso aqui é uma parte, você pode seguir aprendendo muito mais, depende de você. A gente se encontra na próxima. A gente se encontra na próxima.